Fala aí, meus consagrados, meus compradores de amortecedor usado. Trouxe hoje para vocês a minivan mais incrível do mundo. Mas como, Xenão? É carro de dona do lar levar os catarrentos para a escola nos filmes do Sessão da Tarde. Tudo bem, eu pensava isso até descobrir que esse veículo tem motor central e tração traseira. Sabe quem mais tem motor central e tração traseira, meu consagrado? A maioria dos esportivos que você adora. E ainda existe versão manual desse carro. Dá para fazer uns drift numa minivan de sete lugares. E isso nem é o mais incrível dessa minivan. A melhor parte são esses bancos traseiros giratórios. Fala sério, hein? Ai! Ai, que c******. Cãibra. Imagina os seus catarrentos. Eles não vão chorar. É um banco anti-choro de catarrento, cara. É muito bom. Olha isso aqui. Então hoje, meus consagrados, vocês conhecerão o Toyota Previa 1993. Uma minivan incrível que foi vendida no Brasil, inclusive. Já deixe o seu like aí e se inscreva no canal, porque é muito importante. E bora lá, meus consagrados. Xenão, qual que é o contexto para criarem uma minivan que facilmente estaria em Star Trek? Com esse design todo futurista. Japão, anos 80, início dos anos 90. Os Japas estavam cheios da grana e fizeram carros incríveis, lendários, que provavelmente fizeram você gostar de carros. Por exemplo, Mazda RX-7 com motor rotativo, Toyota MR2, um esportivo pequeno com motor central traseiro, Subaru SVX, Nissan GT-R com a sua tração integral, Godzilla. Os executivos davam check em branco e os engenheiros choravam de alegria. Aí veio a bolha imobiliária, o Japão faliu e eles tiveram que fazer Corolla e Honda Civic e pratas para poder se manter e pagar as contas. Por isso que, erroneamente, achamos que carros japoneses são sem graça. O design dessa minivan foi feito no estúdio da Toyota, na Califórnia. Para você entender em que planeta estavam os designers desse carro. Mas falando sério, o desenho desse veículo lembra um ovo. E esse desenho de ovo e feijão amplia o espaço interno dessa minivan, sem prejudicar muito a aerodinâmica. Tanto que o coeficiente aerodinâmico desse carro é de 0,32. Ele não é um tijolo na estrada. O motor do Toyota Previa fica debaixo do assoalho e no meio. Esse motor de quatro cilindros em linha, ele fica deitadão assim, no ângulo de 75 graus. Porque se ficasse em pé, o veículo ia ter dois andares. O câmbio automático de três marchas vem logo atrás. E o mais doido é que os periféricos do motor, como por exemplo, alternador, compressor do ar-condicionado, bomba da direção hidráulica, radiador e afins, ficam aqui na frente. Onde seria o motor convencional. Periféricos na frente, motor no meio, deitadão e câmbio depois do motor, também no meio. E a tração é traseira. Um mecânico que se lasca, porque pra conferir o nível de óleo, as velas, é necessário entrar debaixo do carro. E outra coisa mais legal ainda, esse motor, obviamente, só existe para o Toyota Previa. Não existia outro carro da Toyota que precisava de um motor deitado a 75 graus. E claro que esse também era o único motor disponível para esse veículo. Eles até lançaram uma versão com supercharger, com mais potência. Porque no mercado estadunidense, o povo gosta de motorzão, né? O carro lá tem que ter pelo menos um V6. Supercharger é o quê? É uma coisa que dá potência pra baralho. Igual a um turbo. Falando em potência, o Toyota Previa originalmente tem 131 cavalos de potência. Não sei hoje, né? Porque os cavalinhos vão perdendo-se ao longo dos anos. Torque máximo de 20,8 kgfm a 4.000 giros. Pesando 1.710 kg, a relação peso-potência é de 13,05 kg por cavalo. Ou seja, cada cavalinho carrega 13,5 kg. Muita coisa, coitados. Por isso que ele acelera de 0 a 100 em 2 dias. Ou 15,3 segundos. Com velocidade máxima de 160 km por hora. Consumo, sei lá, meu consagrado, sinceramente. Não quero nem saber, porque... Por dentro, a Toyota Previa tem seis lugares. Não são sete, tá? São seis lugares. Com um espaço interno de dar inveja. Olha isso aqui. Olha esse espaço, cara. Esses dois bancos da segunda fileira são bancos do tipo capitão. Porque eles têm dois apoios de braço. Ajustáveis, inclusive. E também porque ambos giram, tá? Olha aqui. Ai! O problema é que ele gira pra esquerda. Aí não dá pra girar. Dá pra chegar pra frente também. Olha aqui. Pra frente, pra trás. Dá pra você rebater completamente os bancos também. Cara, eu só penso besteira. Olhando pras configurações possíveis de bancos aqui nesse carro. E na última fileira tem mais dois lugares. Com um ótimo espaço interno também. Tanto para os joelhos, quanto para as coxas. Cinto de três pontos tem pra todo mundo. Segurança. Ele tem uma iluminação lateral, traseira. Ele tem também ventilação para os bancos traseiros. Teto solar gigantesco. E claro, né? O famoso cinzeiro para crianças. O ponto negativo é que existe somente uma porta lateral. Que é essa aqui. De correr. O vidro traseiro não é elétrico. Ele é do tipo basculante. Igual busão. A posição de dirigir é muito alta. Porque o motorista fica acima do motor. Ou seja, o rabo fica quente. Inclusive, não tem ajuste de altura. Pelo menos ele tem esses apoios de braço individuais e ajustáveis. Tem buzina. Tá fraquinha já. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica. Tem piloto automático ou cruise control. Essa central multimídia não é original, é claro. Vidros elétricos dianteiros. Retrovisores elétricos. O seletor de marchas do câmbio fica na coluna. Igual caminhonete. O painel de instrumentos é bem simplão. Tem o velocímetro marcando em milhas por hora na parte externa. E na parte interna tem o velocímetro marcando em quilômetros por hora. Na direita, nível de combustível. Na esquerda, a temperatura do carro. E os avisos do veículo. Não tem porta PT aqui no meio. Mas tem esses porta-objetos nesse centro que é vazado. Vários porta-trecos aqui que não estão funcionando, infelizmente. Porta-luvas que é pra cima, que não tem abertura triunfal. Visibilidade sensacional. E o painel é bem bonito, bem futurista. Bora lá, meus consagrados. O freio de estacionamento desse carro é aqui na esquerda, tá? Vamos dirigir. A visibilidade frontal é muito boa. Muito ampla, né? Bem ampla a visibilidade frontal. Troço grande. Cara, realmente é uma minivan, né? Uma minivan. Porque o bicho é grande. Tanto de combustível da prévia tem 75 litros. O porta-malas tem 450 litros de capacidade na configuração de 4 lugares. Agora, na configuração de 6 lugares, ele vai pra somente 250 litros, menor que do Jeep relegado. Bom, o desempenho, né? É broxante. O desempenho não tem. Não existe aqui potência. O negócio não anda, não desenvolve, não faz nada. Pelo menos, a visibilidade frontal é sensacional. A posição de dirigir é um pouco alta demais. Mas a visibilidade é muito boa. Então, assim, fica fácil dirigir esse veículo, mesmo ele sendo grande. Direção hidráulica já tá pesada, né? É um carro velho aqui também. Um carro 93. Então, não tá nos seus melhores dias. Os faróis não são de Xenão. São faróis com lâmpadas halógenas, né? Essas rodas, é claro, não são originais. Essas rodas foram colocadas pelo Marcelo aqui da One Boss Collection. Inclusive, qual que é o valor desse veículo, Xenão? 60 mil reais, tá? 60 mil reais é o valor desse Toyota prévia. Aqui na One Boss Collection, em Goiânia, Goiás. Vou deixar o Instagram aí na descrição do vídeo, pra você que tem interesse nesse veículo. Essas rodas não são originais. O Marcelo achou que seria bacana deixar essas rodas. Ficou um estilo meio... Ficou um estilo JDM, né? Até porque é um carro JDM, é um carro japonês, tá? JDM, gente, é só um carro que é japonês. Japanese Domestic Market. Mercado Doméstico Japonês. Então, nossa, eu tô com essa voz fanha, porque eu dei uma crise de sinusite aqui, que tá tenso, viu? Aí eu tô com essa voz fanha. Mas não é proposital. Esse carro aqui me lembra aquela minivan da Volkswagen, de um personagem, daquele personagem que vendia Muamba no Velozes Furiosos 3. Sabe o Velozes Furiosos 3? Desafio em Tóquio, que tem aquele personagem que vende Muamba lá na escola. Então, ele tem uma minivan verde da Volkswagen. Me lembrou muito aquela minivan. Mas no Japão é muito comum essas minivans com rodinhas BBS nesse estilo aqui, taludinhas, tá? Esse tipo de roda é roda taluda. Porque esse carro aqui, né, é complicado levar ele a sério. Então, dá pra brincar um pouco com ele. Dá pra brincar. Gostei do apoio de braço, né, bem confortável. Mas a posição de dirigir ficou muito ruim. A posição de dirigir aqui eu achei péssima. Muito alta, extremamente alta. Não tem como abaixar o banco. Parece carro feito pra gente pequena. O barulho do motor é meio alto também. Talvez seja porque o motor tá aqui de baixo, né, tá debaixo da minha bunda. Minha bunda tá esquentando também. Ou seja, ele tem aquecimento de nádegas, aquecimento nos bancos de fábrica. Lá nos anos 90, aqui no Brasil, o maior concorrente desse carro era o Chevrolet Lumina. Acho que era Lumina mesmo, Lumina. Que também era uma minivan. Não sei se seis ou sete lugares, mas também é uma minivan. Esses carros eram caríssimos, tá? É bom deixar claro, eram caríssimos naquela época. Esse tipo de minivan aqui, do padrão dos Estados Unidos, né, é o minivan padrão Estados Unidos, que todo mundo lembra. Sempre foram carros caros aqui no Brasil. Só que esse padrão de minivan não nasceu nos Estados Unidos, tá? Nasceu na Europa, nasceu com o Renault Space, Renault Space. Com certeza você utilizou o Renault Space Fórmula 1 no Gran Turismo 2. Você jogou com o Renault Space Fórmula 1, que existiu na vida real. Pesquisei Renault Space Fórmula 1, Space de espaço. Mas nasceu na França, e o primeiro foi o Renault Space e também o Chrysler minivan. Tanto que, por quê? Porque na época a Chrysler tinha uma parceria ali com a Renault. O Chrysler, o grupo Chrysler, ele sempre foi, ele sempre teve muitas operações, muitas parcerias na Europa. Então tinha uma parceria com a Renault. De toda forma, as parcerias entre marcas são muito comuns, né? E dessa parceria nasceu o Renault Space e o Chrysler minivan. E posteriormente, né, o famoso, famosíssimo Chrysler Town & Country. O Chrysler Town & Country é uma das melhores minivans que existem. Ford e Chevrolet demoraram pra fazer minivans boas, como o Toyota Previa, como os demais. Por quê? Porque a Ford e a Chevrolet, elas simplesmente pegaram um chassi de caminhonete e jogaram, né, seis lugares, sete lugares em cima. Só que esse não é a filosofia da minivan. Minivan, ela não é um carro de carga adaptado pra levar passageiros. Por exemplo, Kombi 12 lugares, Sprinter, né, só que Sprinter já é van, né? Mas enfim, Kia Besta, o Besta. O Besta era um veículo de carga adaptado pra levar passageiros, o Kia Besta. Só que o minivan de verdade não é isso. E o Toyota Previa foi o primeiro minivan da Toyota que não era um veículo de carga adaptado pra levar passageiros. Era um minivan, era um minivan de verdade, com plataforma própria, né, tanto que, como eu falei mais cedo pra vocês, o motor aqui é exclusivo da Previa. A plataforma é exclusiva da Previa também. Não tinha outro carro com essa plataforma. É uma plataforma de motor central, com câmbio central, com periféricos na frente, tração traseira. Que outro carro você faria com essa plataforma? Não tinha, né? A plataforma do MR2 era única para o MR2. A plataforma do Supra era só pro Supra. Os japoneses esbanjavam dinheiro e estavam nem aí, tá ligado? Estavam nem aí. Diferente de hoje em dia. Hoje em dia, 10 carros são feitos na mesma plataforma. Tem um motor, um motor equipa 30 carros, né, igual o famoso, por exemplo, o famoso EA888 da Volkswagen, o 2.0 Turbo, que equipa um milhão de carros da Audi, Volkswagen, Porsche, aí tantos, tantos e tantos. Nessa época, os japoneses estavam zero, zero fodas pra tudo isso, porque estavam com a grana, com a grana, e só coisas excêntricas nasceram, inclusive, Toyota Previa. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o Toyota Previa. Um carro que, com certeza, apareceria no canal do Xenão, porque é um carro, uma lasanha atômica, blaster, radioativa. Gostei muito dessa minivan, espero que vocês também tenham gostado, tá? Então, fiquem com Deus, até a próxima e que o Xenão ilumine a vida de vocês, meus consagrados. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri